Muitas pessoas pensam na decoração só como uma coisa estética, mas a decoração lá também precisa ter uma funcionalidade, ela precisa ter um porquê estar ali naquele local, qual é a função dela. Bom, eu sou a Carol Esprice, eu sou designer de interiores, e hoje eu venho trazer algumas dicas para deixar a decoração da sua casa mais prática. E antes de começar o vídeo, não esquece de deixar um like, que eu tenho certeza que você vai gostar sim desse vídeo, e acessa também os links dos nossos parceiros que estão aqui embaixo, para mostrar que a nossa comunidade de Carol Esprice e Interiores é forte. A primeira dica que eu trago aqui para vocês é, sofá retrátil é melhor do que o sofá com chese fixa. Por quê? Porque a gente gosta sim de se espalhar no sofá, e a chese fixa só tem um ladinho do sofá que é mais alongado. E aí o que acontece? Uma pessoa só vai poder se espalhar no sofá para assistir um filme, e as outras não vão conseguir. Então gente, se você quiser ter alguma coisa, como se fosse um chese fixo aí no seu sofá, pega o sofá retrátil e deixa uma esticadinha. Pronto! Já resolvemos esse caso aí. Mas você vai ter muito mais facilidade com o sofá retrátil, porque quando não estiver usando, você vai ter espaço mais livre com ele fechar. Eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo que fala quais são os sofás que estão na moda agora no momento. A segunda dica é uma dica que eu vejo que muita gente erra por aí. Não compre uma mesa maior do que você usa no dia a dia. Muitas pessoas compram uma mesa maior pensando em receber amigos, em ter aonde colocar os amigos para sentar, para comer. Mas no dia a dia, às vezes, principalmente, se a sua casa é uma casa pequena, você vai lá comprar uma mesa de oito lugares, essa mesa atrapalha o seu espaço na sua casa e você não usa tudo aquilo no dia a dia. Os amigos são de finais de semana, é esporádico. Você precisa pensar na sua praticidade do dia a dia. Então, escolha aí uma mesa de quatro ou de seis lugares que vai te ajudar muito mais. E aí, para você trazer os amigos aí, eles não ficarem de pé, compra alguns banquinhos e deixa guardado em algum outro lugar da casa. E quando os amigos chegarem, você dá o banquinho para eles usarem. Praticidade na limpeza. Duas coisas que eu vou trazer aqui para vocês. Prateleiras e adornos. Quando você tem muitas prateleiras, a maioria das vezes o pessoal quer preencher essas prateleiras com um monte de decoração. Ali no rack tem ali aquele painel de TV que vai várias decorações. Ou então, você vai lá e para preencher, você coloca várias decorações pequenininhas, né? Três passarinhos, tudo muito pequeno. E aí, quando você vai limpar, você tem que tirar tudo, passa o paninho lá. Então, a minha dica é, você pode sim colocar os adornos nas prateleiras que você já tem na sua casa, mas coloque adornos maiores, porque aí é menos coisas para você estar tirando essas prateleiras para fazer a limpeza. Uma outra coisa é evitar colocar muitas prateleiras, porque aí você não vai ter aquela obrigação de preencher com muitas coisas, né? Com vários adornos. E a segunda dica em relação à limpeza é, se você é uma pessoa prática com limpeza, não gosta de ter coisas complicadas, evite fazer a pia esculpida. A pia esculpida, ela é bem mais difícil de ser limpa, principalmente aquelas que escondem o ralo, né? Que vai aquela peça em cima para esconder o ralo. Toda vez que você vai limpar, geralmente enche de muita sujeira ali, dependendo do tempo que fica para limpar, cria um lodo. Já aconteceu várias vezes das pessoas, quando vão tirar aquela pecinha, acaba batendo em algum lugar e quebrando ela. Acontece muito. Então você gosta de uma decoração mais prática e mais fácil de limpeza, não faça pia esculpida na sua casa. Se falta espaço de bancada para você trabalhar na sua cozinha, ah, precisa cortar alguma coisa, a pia está com algumas louças, a mesa não fica na cozinha. Você pode colocar um balcão daqueles que são retráteis, né? Que você instala ali e depois, quando você não estiver usando, você fecha ele e ele fica rente à parede. Ou uma outra opção, você comprar aquelas bancadas que são um carrinho, que aí você pode movimentar ela para outro lugar. Está atrapalhando aqui, coloca ela em outro lugar e você vai movimentando ela conforme a sua necessidade. Para quem tem pets, crianças ou algum fator que deixa o seu sofá bem sujo, a manta de sofá é uma aliada para você. Você pode usar ela como decoração, que fica muito legal lá junto com as almofadas, mas você também pode forrar o seu sofá com essa manta, que ela fica bem legal. Muitos sofás não ficam muito legais com aquelas capas, né? Depende muito do modelo da capa. Mas você pode usar a manta do sofá para melhorar aí e evitar um pouco mais a sujeira. Eu já falei isso aqui em um vídeo, mas eu vou trazer novamente e enfatizar para vocês. A mesa de centro não é um item decorativo obrigatório. Nada é obrigatório na nossa casa, mas principalmente em sala de estar pequena, se você não faz o uso da mesa de centro, evite colocar uma mesa de centro na sua sala. Ela, a maioria das vezes, vai mais atrapalhar do que te ajudar e ocupa um bom espaço. Uma outra dica é para quem gosta de plantas, mas não sabe cuidar ou não gosta de plantas artificiais. Você pode pegar alguma planta preservada. As plantas preservadas são plantas reais, porém elas são desidratadas. E aí você não precisa ter o cuidado de ficar regando, adubando. E ela é muito bonita. Então é uma boa opção. Ela é bem usada hoje em dia no jardim vertical. Mas você pode comprar ela separadamente para colocar em algum vaso seu. Essa dica é para quem gosta de incluir mais uma pessoa sempre na mesa. A mesa redonda, ela é muito boa para isso. Você sempre consegue apertar um pouquinho mais e cabe mais uma pessoa. E a mesa redonda, ela também tem um outro ponto. Para quem tem alguém com dificuldade de se locomover dentro de casa, porque ela não tem quinas. Então ela evita que você bata em alguma quina e se machuque. Então ela é bem melhor nesse quesito também. E antes da gente ir para a última dica, se você tem dificuldade para decorar sua casa, está na dúvida das cores que usar, melhor layout, mudanças, enfim. A minha consultoria pode te ajudar. É só você preencher o formulário que tem aqui embaixo, que a gente entra em contato com vocês. Lembrando que eu atendo o mundo inteiro falando português. E a nossa última dica é para quem quer ter um tapete, mas tem aquela dificuldade com limpeza, não quer ficar limpando o tempo todo. Ou tem crianças, pets, enfim. O tapete de sisal, ele é uma ótima opção, uma opção mais fácil de limpar. Porque ele não tem pelos, né? Ele é um tapete mais natural. Principalmente ele é usado muito em áreas externas. Pode ser usado em áreas internas também, mas ele não é tão confortável quanto o tapete de algodão, né? O tapete de pelos, que a gente fala. Mas é uma opção boa para quem tem a dificuldade de ficar limpando sempre o tapete. Aí é bom sempre a gente pesquisar aí o melhor material do sisal também. Bom, essas foram algumas dicas para deixar a decoração da sua casa mais prática. Se vocês quiserem mais vídeos como esses, comenta aqui embaixo para mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho de notificações. E me segue lá no Instagram, que é arroba carolesprici interiores. Que eu tenho várias dicas diferentes lá. E aqui desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão amar. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Um beijo e até o próximo vídeo.